Nosso planeta é um grande ser vivo. Os homens estão consumindo cada vez mais seus recursos naturais, em um ritmo muito maior do que sua capacidade de reposição. A forma que temos tratado o meio ambiente durante tantos e tantos anos está refletindo no que estamos vivendo hoje. Somente atitudes efetivas do próprio homem preservarão a natureza e as pessoas poderão ter um modo de vida sustentável. Há que se formar uma geração de pessoas mais conscientes, capazes de entender os desafios ambientais, sempre com olhos para o futuro. Para que esta corrente se amplie e se fortaleça, temos que ter o apoio de pessoas que conheçam o Brasil por inteiro. Que vivam e lutem por um planeta legal. Formado em Economia pela USP, com MBA pela Universidade de Toronto, no Canadá, durante 10 anos eu atuei como auditor independente de grandes grupos nacionais e multinacionais. Um dia eu virei à mesa e fiz da minha paixão a minha profissão. Meu nome é Richard Rasmussen, biólogo, aventureiro e naturalista. Há 8 anos eu apresento e produzo um programa semanal de Vida Selvagem na TV. Foram mais de 16 mil horas de gravações que geraram cerca de 400 programas de televisão. O programa do Richard faz sucesso porque permite que o espectador possa conhecer não apenas a vida selvagem do nosso país, mas também as questões ambientais de forma abrangente. Mostra que a base da sustentabilidade não está somente na preservação dos animais, mas na questão do homem. E que o equilíbrio das populações locais se reflete no próprio equilíbrio das regiões onde elas habitam. Se cuidarmos primeiro do bicho homem, sem dúvida estaremos contribuindo diretamente para a preservação das espécies. Hoje estamos aqui convidando vocês para uma aventura fantástica, diferente de tudo que vocês já viram. Uma aventura que irá gerar um grande impacto na vida das pessoas. Vocês poderão desbravar o Brasil realizando ações sociais e ambientais numa contribuição efetiva em inúmeras comunidades. De forma inédita, diferente e exclusiva, sua empresa se sentirá engajada num movimento de aventura em seu sentido mais amplo, onde poderá contribuir com soluções criativas para cada um dos problemas encontrados. Iremos definir juntos o tipo de ação em que sua empresa melhor se enquadre, de acordo com seu posicionamento no mercado. Seus convidados irão viajar junto com Richard e não serão meros espectadores. Eles irão trabalhar de verdade, dividindo funções e colaborando para que o objetivo proposto seja cumprido. Vamos poder deixar claro que estamos cuidando do nosso futuro, promovendo ações de sustentabilidade de maneira real e efetiva. Este projeto também permitirá que seus colaboradores sejam envolvidos em ações de endomarketing, mobilizando toda a empresa. Além disso, ações de incentivo poderão ser criadas para clientes, distribuidores, vendedores ou mesmo seus consumidores. Todos poderão fazer parte dessa grande aventura. Com a abertura de um espaço para divulgação no programa Aventura Selvagem do SBT, sua empresa terá grande visibilidade e irá reforçar publicamente seu compromisso com a sustentabilidade. Mais que uma ação isolada, todo esse movimento demonstra disposição para uma gestão favorável ao meio ambiente. Sua empresa vai poder contar com o pleno reconhecimento da sociedade como um agente atuante em ações efetivas de elevada credibilidade. Comunidades virtuais como Facebook, Twitter, estarão interagindo durante todo o período, com a publicação de imagens e vídeos durante toda a duração da ação. Isto sim é uma grande aventura. Mais do que uma aventura selvagem, esta será uma aventura estratégica. Uma demonstração real de responsabilidade social e fortalecimento do debate sobre o futuro do planeta. Nós acreditamos nesse projeto e convidamos vocês para viver essa verdadeira aventura por um planeta legal. Uma aventura feita com inteligência e seriedade, mas principalmente para ser vivida com coração e ser lembrada por toda a vida.